Esse Neymar, só pulei esse aí. Mas, bom jogão, né? O Brasil jogou bem ontem, né, Manu? Ontem deu pra gente ficar feliz da vida, né? Fala a verdade. Nossa, depois... Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi excelente, deixou a gente acreditar que ia ser muito mais até, né? Muito mais, acho que o 7 a 1 ia ser descontado na Coreia, pra aprender a não bater de frente com o Brasil. Olha, desde o dia 1º de dezembro, tá em vigor a nova lei que permite a flexibilização do horário de funcionamento das lojas em Curitiba, ou seja, vai ficar na decisão do empresário qual horário ele quer trabalhar. Isso, porque antes tinha uma lei, né? Um horário específico que as lojas de rua podiam funcionar. Tinham que ficar até as 7 horas da noite, depois disso não podia abrir. Agora, o lojista, né, o empresário que decide. A expectativa é de que essa regulamentação ajude bastante os comerciantes a aumentar as vendas nesse final de ano, principalmente pro Natal. Tá sendo bom pra quem vende e também pra quem compra. Por exemplo, quem sai mais tarde do trabalho, os lojistas que optarem por abrir vão ter esse consumidor, né? Que antes ia pra um shopping, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Para os clientes, a novidade é boa. Agora é possível ir ao centro e encontrar lojas abertas fora do horário convencional. As pessoas vêm de fora, às vezes, com a intenção de comprar, fazer compras, final de ano chegando aí. E aí o comércio tá fechado cedo e fica complicado, né? O horário é ampliado, fica tudo de bom pra todo mundo, né? Então, melhorou pra todos, para os comerciantes e para quem vem comprar. Desde o dia 1º de dezembro, o comércio de Curitiba não tem mais restrição de horário. A nova lei foi aprovada na Câmara de Vereadores. E dá liberdade para que cada comerciante escolha em qual horário quer abrir e fechar a loja. Antes, por lei, todo o comércio só poderia funcionar das 9 da manhã até as 19 horas. Flexibilização significa menos custos. Se eu trabalhar às 8 horas em horário alternativo, não custa nada a mais. Se eu passar do horário antigo, que era 19 horas. E essa ampliação do horário do comércio veio de encontro com um momento aquecido para as vendas de Natal. A expectativa é que essa movimentação, em busca do presentinho de fim de ano, dobre as vendas para o comerciante de Curitiba. Essa rede tem cerca de 20 lojas de calçados espalhadas pela cidade. Para atender em horário estendido, os funcionários fazem escala. E com um bom ritmo de vendas, a equipe até prefere trabalhar um pouco mais. Quanto mais eles trabalharem, mais tempo eles ficarem em loja, vendendo, maior é a comissão deles. É isso, gente. E lembrando que muita gente criticou. Ah, mas como é que ficam as leis trabalhistas? As leis trabalhistas não foram revogadas, elas continuam sendo respeitadas. Agora, vai dar a possibilidade daquele funcionário que quer trabalhar no horário diferenciado trabalhar, aquele que não, trabalhar naquele horário que é mais conveniente a ele e também ao empresário. Tudo vai depender de um acerto entre as pessoas, né? Não dá mais. Na sociedade que a gente vive, de ter regras assim, você só pode funcionar de tal a tal horário. Então, vamos lá.